O futuro é muito mais interessante e rico do que o passado. Como você reinventar os modelos de negócio? Pensar novas formas, criar coisas novas a partir do que outras pessoas fizeram antes. A cultura do remix tomou conta do mundo. Faça você mesmo. Essa é uma oportunidade única. Faça você mesmo. É uma das principais formas de criatividade da internet. Pouca gente sabe é que isso surgiu em Nova York, no bairro do Bronx, em situações realmente de muita dificuldade econômica, onde as comunidades negras dos Estados Unidos tinham imensa dificuldade de comprar, por exemplo, instrumentos musicais para fazer as suas músicas. O que eles faziam era basicamente pegar um toca-discos e fazer música a partir do trecho das músicas de outras pessoas. E assim surgiu o hip hop, uma cultura musical que acabou influenciando a forma como as pessoas criam novas coisas e que se espalhou pelo mundo todo, inclusive até hoje. O que eu acho que é interessante é ver a origem de práticas que hoje são muito comuns, como por exemplo, você fazer um remix de uma música no YouTube ou criar coisas novas a partir do que outras pessoas fizeram antes. Você não copia algo que você não ama, ou você não usa algo que você não ama. Quando as cassetes de áudio eram uma forma de distribuição para a música, nós tínhamos o que chamamos de mistura. Muitos artistas dão um amigo, Essas são as minhas músicas favoritas. Então o centro de produção de áudio tinha uma revista chamada TELUS e eles pediam outros artistas para curar um problema. Outro desafio da cultura do remix e dessa ideia do faça você mesmo que surge na rede de hoje é como você reinventar os modelos de negócio. Então, por exemplo, há gravadoras que em vez de se oporem à ideia de você ter que se reapropriar de outros conteúdos ou os downloads ou o acesso que a tecnologia traz, na verdade, elas usam isso como um componente favorável para criar novos tipos de modelos de negócio e inclusive ganhar dinheiro com essa força da internet. Eu acho que, por minha experiência, o mostrante é a forma de distribuição para distribuir música. Muitas pessoas, quando elas amam música, quando elas amam a música, elas realmente interagem com isso e fazem isso com todo mundo. Tem algo sobre streaming que, para mim, ainda me parece que você está um pouco de cantado à sua computação. Muitas pessoas sempre gostam do que o seu computador. Even, it's weird, even in the internet People still like having A record collection, even if it just Means mp3 Record Label is A curated Free downloading site in which all The music that we feature is free And legal and approved by All of the artists And labels, we don't post anything that We don't like, really it's just Five to seven downloads that we think are Great every single day of the week Anything that comes our way Usually it comes from our friends that are DJs, people in bands Diplo and Mad Decent, we work with Them a ton, James Murphy and DFA and all those guys We try to be Kind of like the cooler Older brother that You know, that would like, be like Hey, and have you heard, you know P.I.L.? Have you ever listened to The Pixies? Do you like Public Enemy? Os produtos culturais, eles não são mais Só coisas de consumo Eles são insumos, matérias-primas Pra você pegar aquilo E partir pra uma coisa completamente nova T.I.L.O. T.I.L. 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 T.I.L.